Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, choveu bastante aqui anteontem e a enchente quase que entrou aqui na nossa horta Por conta do riozinho, meu pai tá dando uma ajeitada ali agora Porque o riozinho passa lá no canto e ele tá passando pra cá Vou mostrar pra vocês como que tá Pessoal, olha a minha trombeta de anjo amarelo, tá abrindo flor, que linda Essa aqui é amarela, eu tenho branca e a rosa também Olha, linda né? Aí ó, meu pai tá aqui, dando ajeitada aqui Porque o rio veio muito pra cá, ó O rio passa lá, lá que é o lugar dele E ele mudou pra cá Aí tem que ajeitar Aí vamos ajeitando, vamos plantar as coisas aqui de novo, na beira do barranco que já tinha, né? Tinha capim plantado, tinha árvore, ele levou tudo Ó, aqui precisa, o milho tá aqui, tava bem longe do riozinho O milho agora já tá do lado, né? Porque o riozinho veio pra cá Tá invadindo Enquanto tá enchente, né? É complicado, né? Chuvarada é tenso Mas fazer o que, né? Ó como que tá as coisas tudo crescendo Hoje também eu vou plantar umas coisas, vou ver onde que eu vou plantar Eu nem sei Tô pensando que tem um repolho pra plantar Tem o pimentão Tem, ai, tem um monte de coisa lá ainda pra plantar, né? O giló Aí eu tô querendo plantar aqui perto da minha casa, aqui em cima Mas não sei aonde que eu vou plantar Ó as morangas tão crescendo, tudo Meu irmão tá roçando ali hoje também Ó a minha outra trombeta de anjo Vamos ver que cor que vai ser essa aqui, gente Que eu não lembro que cor que eu plantei aqui Vamos ver se vai ser amarela ou branca Ou rosa, né? Que ela tá começando a abrir ainda Mas tá assim, né? Aí eu vou ver se eu planto hoje também As minhas coisas eu filmo pra vocês Mas é isso, né, gente? Eu vou deixar aqui também, né? O canal da minha mãe O outro canal meu O meu Facebook O meu Instagram, né? Pra vocês estarem lá acompanhar Né? Que lá também eu posto uns vidinhos no Facebook Eu posto uns vídeos que eu não posto aqui, né? Que eu posto minha rotina com as crianças É... Fazendo serviço, né? Uma na casa, né? Fazendo café da manhã pra eles Eu posto lá Aí vocês vão lá acompanhar Ó meu hortelã, que lindo Olha isso Esse aqui eu ganhei Da sogra do meu irmão, né? Minha cunhada que trouxe Ó que lindo que tá Lindo E aqui eu tenho hortelã branco, ó Eu tenho vários tipos de hortelã aqui Tem hortelã pimenta Tem... É... O poejo também Que é da família do hortelã É... Tem um outro que eu esqueci o nome Que também o pessoal chama de hortelã pimenta Né? Ai, tem um monte Quem acompanha lá no Instagram já viu Mas é isso, pessoal Eu vou lá mesmo, né? Terminar meu serviço Tô dando uma banana aqui Gente, estamos aqui almoçando Minha mãe tá ali Comendo a coxona Peguei a sobrecoxa Eu já fiz coxa e... Sobrecoxa É isso, não? Assada com batata Arroz e feijão Filipe, faltou salada Tem tanto almeirão ali embaixo na roça Ninguém pegou Fazer uma saladinha Gente, vou fazer um bolo E vou precisar de leite de coco Eu não tenho leite de coco comprado Então eu tenho um coco seco Então vamos fazer um leite de coco caseiro, né? Então vamos lá Pra receitiga Então vocês vão precisar de um coco seco E vão precisar abrir ele, né gente? Então vamos abrir Gente, vamos ver se eu consigo abrir com esse Tirar a água dele primeiro Então vamos usar Com esse aqui, ó Tá dando trabalho Aí Acho que agora foi Será que tem coco? Ah, quer dizer? É Água Tem um pouquinho só Não sei se tá bom Só isso? Deixa eu ver Dá pra beber? Dá Tá docinho Gente, tá docinho Achei que ia estar estragado Mas não tá não Pode tomar Tá, né? Acabou já Agora eu vou lá fora abrir o meu coco, gente Gente, abri ali, ó Na porrada Tá lindo o coco Agora a gente vai Tirar daqui pra gente começar A preparar o nosso leite de coco Ai, ai Furei 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 minha mão Fiz um furinho Ai, tem a gente que coloca no forno, né? Pra Ficar mais fácil Mas eu tô com pressa Então vai Aqui Pra soltar mais fácil, né? Da Dessa cascadura dele Mas eu vou fazer Aqui assim mesmo Mas eu tô com pressa Pessoal Prontinho Agora eu já tô Coloquei ali pra ferver 750ml de água E agora eu vou cortar Gente, eu vou fazer com essa casquinha E tudo aqui mesmo Porque eu tô preguiça Ficar tirando Mas quem quiser tirar Pode tirar Eu tô com pressa, na verdade Não é preguiça Agora eu vou cortar tudo aqui No liquidificador Coloco um pedacinho Pra ficar mais fácil Pra bater Ai quem quiser até ralar ele Pode ralar também Pessoal, a água ferveu Então eu vou colocar aqui E agora a gente vai bater Tudo muito bem É 750ml de água, tá gente? Água fervida Agora vamos Será que tá bem o afixão? Agora tem que bater Tudo muito bem Prontinho Depois que bateu tudo Muito bem É assim Eu espero A gente vai coar Né? Aqui esse coador Eu comprei pra passar café Mas até agora eu não usei ele Então eu vou usar hoje aqui Pra Uh, vou errar a mão Vamos ver se bateu tudo muito bem Se você não tiver um coador Vocês pegam tanto prato Que dá certo também A gente pode colocar Vamos ver Aí quem não quiser que fique Mais escurinho Aí tira aquela partezinha Que eu falei pra vocês Aquela parte marrom Um pouco Prontinho Ficou bem batidinho Agora eu vou apertar aqui Olha gente Ficou bem Esfarelada Gente, aí ó Torci bem Aqui Torci mais um pouco Ó Vai secar bem mesmo Esse coco Aí eu peguei um vidro Que eu já tenho ali guardado Tá esterilizado Já só passei uma água ali Que tava guardado Vamos virar esse leite de coco aqui Se vocês quiserem que o leite de coco Fique bem branquinho Então no campo Não Aí vocês tiram Aquela casca marrom E a sua avó não tá na casa dela? Não Ó, esse daqui Né Eu vou ver se eu vou usar Acho que no bolo Eu vou precisar de 280 ml Né De leite de coco Eu vou ver quantos que tem aqui Vou pegar um pouco Pra mim fazer o bolo Gente, certinho É isso aqui que eu vou usar Pra fazer o bolo E esse restante Você pode colocar na geladeira E usar, né Outro dia Aí vai subir aqui Vai formar o óleo de coco Aqui em cima Se vocês quiserem tirar o óleo de coco Também Aí fica a gosto aí, gente Depois eu vou colocar na geladeira E esse aqui é o que eu vou usar Pra fazer o bolo Vou deixar aqui do lado E esse daqui Vou ver se eu dou mais umas torcidinhas Né Vou apertar aqui no fundo Porque esse aqui eu vou usar depois Também no nosso bolo de coco Gente, aí já vão ligar o forno Deixar o forno já crescendo 180 graus O forno demora um pouquinho pra ligar Aí A forma já tá untada E agora eu vou começar a bater esse bolo Então você vai precisar de três ovos E uma xícara de açúcar Aí a gente vai bater os três ovos, né E a E o açúcar E a xícara Vamos lá Vamos dar as mãos Vamos bater tudo muito bem Até dobrar de volume Bateu muito bem, né Vocês vão pegar duas xícaras de açúcar E vão colocar metade desse açúcar Açúcar não, desculpa, gente Farinho de trigo Peneirado Gente, eu tinha falado no começo do vídeo Que era 280 ml de leite de coco É 200 ml de leite de coco, tá gente Eu errei É que eu tava, na verdade, na minha cabeça Tava 180 ml E eu falei 280 Mas na verdade não é nenhum nem outro É 200 Aí, ó Vocês vão bater Vão bater Vão peneirar a farinha de trigo Eu coloquei metade Depois eu coloco o restante Vou bater mais um pouco Bom, gente Agora eu não quero mais esse aqui, não Agora eu vou com o fuê Acho que esse aqui vai fazer muita bagunça demais Então, todos aqui, ó Com o fuê Gente, ficou uma mistura aqui do açúcar com o ovo Ficou muito gostoso de mexer Aí já pode colocar 150 Ai, gente, eu confundi tudo a receita hoje 50 ml de leite De leite, não De óleo Vai leite também Mas eu já O leite Já vou falar pra vocês O leite é 180 ml de leite, tá, gente? Aqui, ó Aí já pode colocar também O leite Aos poucos E um pouco de leite Mistura bem mesmo Pra incorporar bem mesmo aqui Essa mistura Gente, a receita completa Eu vou deixar na descrição pra vocês, sabe? A quantidade de ingrediente Pra não ter erro Porque aqui Tô falando uma coisa, né? Tô confundindo os nomes Até Colocar mais um pouco do leite Vai agregando aqui Bem, misturando bem Aí vem com mais um pouco de farinha Colocando a farinha aos poucos E peneirada, gente Porque daí vocês vão ver Que lindo que vai ficar esse bolo Macio Maravilhoso Aí vamos Mistura mais um pouco Oi Pode xixi, quer ver? Pode? Tá Lembrando que meu forno Já tá pré-aquecendo 180 graus A forma já tá untada Pra não ter erro, gente O legal é deixar tudo isso já Pronto Antes de terminar De fazer a massa do bolo Aí coloco o restante da farinha São duas xícaras de farinha que vai, tá, gente? Mas eu vou deixar tudo marcadinho pra vocês Aqui na descrição Também vou falar pra vocês Ir lá no meu Instagram Vou deixar meu Facebook aqui também O dia que vocês estarem lá É Seguir Vou deixar o Facebook O YouTube da minha mãe O canal dela O outro canal meu aqui também Aí pode colocar o restante do leite O açúcar Acho que eu falei certinho, né? Que é uma xícara de açúcar São três ovos 50 ml de óleo 180 ml de leite Mistura tudo muito bem E duas xícaras de farinha de trigo Gente, esse bolo não tem segredo pra fazer É um bolo super fácil Muito simples Que qualquer um pode estar fazendo É um bolo assim Que você pode servir pra visita Fica muito gostoso Fica maravilhoso Fica muito bom Uma bela misturada aqui Foi que misturou tudo muito bem Aí vocês vão ver que o fermento É uma colher de sopa De fermento em pó E daí vocês vão misturar bem devagar, tá gente? Pra não juntar ar Mistura bem O fermento agrega bem Toda a massa Pra crescer por igual Mistura aos poucos Pra não Formar bolha Pra não juntar ar Essa massa Gente, a massa fica muito bonita Oi amor Oi lindo Oi Prontinho gente Agora vai virar na forma Já untada Oi amor Meu sobrinho gente Tá aqui Entra aí O Pri tá assistindo o desenho Oi lindo Oi Tia, tá fazendo bolo Eu vou É, Tia, tá fazendo bolo Você vai comer o bolo da tia? É É Meu sobrinho gente Vem aqui Ele tá brincando de fora Ele gosta que todo mundo fica de fora Aí o Samuel tá aqui dentro Eu tô aqui dentro Ele veio conferir Prontinho Prontinho Dá uma espalhada aqui Minha fama É um pouco grande Com a quantidade Vai dar certo Agora levar no forno 180 graus Por 40 minutos Tá gente Ou Dependendo do forno Do forno seu Pode ser que Fique pronto antes Pode ser que fique pronto Um pouco mais depois O meu aqui É certinho 40 minutos Prontinho Pessoal Agora a gente vai fazer a cobertura Do bolo, né O bolo já tá pronto Tá ali dentro do forno Dando uma esfriada Então vai precisar de 300ml de leite Pra fazer É aqui o leite de coco, né 10, 10, Samuel São 200ml, né De leite de coco Subiu aqui O óleo O óleo de coco Vou virar o óleo Aí vamos precisar também De uma latinha de leite Comer assado, né Ou caixinha Eu ia fazer o leite Comer assado, né Caseiro Que eu gosto de fazer Mas eu tô com pressa, né Eu quero Com vontade de comer Esse bolo óleo Então ele vai Eu tinha uma latinha Comprada Ele vai Comprado mesmo Mamãe Eu vou comer Pode pedir Joaquim Fion Nossa Que agoneia De Aí ó Pode medir os dois Para Deixa eu pegar E eu seguro Os dois não começam, né Por favor Gente, ela vai precisar de um pouco de Açúcar Pode ser umas três colheres De sobremesa De açúcar Ou dois Não comece Senão eu vou pegar essa latinha aí, né Por favor, né Aqui ó, gente Uma Duas Três Samuel Samuel Samuel, por favor, né Dá licença Dá licença Gente, aí eu vou pegar esse coco também Samuel, lava sua mão lá fora Que a panela tá aqui Você vai espirrar Aí gente Vou pegar um pouquinho do coco Vou jogar aqui no meio também Que depois vou jogar por cima do bolo também Esse coco Que é o coco que eu fiz aqui Já tem lá fora Lavar lá fora Aí eu vou misturar tudo aqui, ó E vou levar ao fogo médio Até começar a engrossar, gente Deixa eu aproximar a câmera Vou levar no fogo Fogo médio Até ele dar uma engrossada Agora que chegar no ponto Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, prontinho Opa, meio rasgando tudo aqui O bolo está pronto Agora vamos ver como que ficou Pessoal Ficou uma delícia Olha aqui, ó Muito bom Hum, quer bolinho? A Tia vai pegar pra você Ficou muito bom Olha lá, o papai pegou pra você Bolo Nossa, ficou bom Isso porque nem tá 100% gelada Eu não deixei as duas horas, gente Deixei uma hora na geladeira Tava com vontade de comer Os meninos também tavam Ficou muito bom E aí, Samuel Gostou, Joaquim? Rivaldo Estão jogando truco Ficou bom o bolo? Benzinho Tá gostoso? É? Quem que fez o bolo? Tia? Irmão tomou no banho, né? Já que ele vem comer também, né? Que gostoso, né? Gente, olha a palma da minha mãe Que linda que abriu A branca tem mais um monte pra abrir ainda Mas é tudo de colorida Só hora que abrir pra gente saber quais as cores Gente, eu tava vendo aqui Vou falar pra minha mãe Pra gente plantar aqui embaixo, ó As cores Que tá lá na bandeja Que tem que plantar repolho Pimentão Porque daí limpa aqui, ó Limpa aqui embaixo Tudo Dá pra plantar desde aqui De cima Até ali embaixo, assim, ó Dá pra plantar bastante coisa Aí eu vou falar pra ela Pra gente plantar aqui Mas hoje não vou plantar não A gente deixa plantar amanhã Amanhã eu vejo Se eu venho com ela cedo aqui Pra gente limpar aqui É pra tá limpando Pra tá limpando Pra tá plantando Aí a gente planta É... Limpa amanhã Aí se der tempo Amanhã já planta Ó, gente Essa árvore dela Chama Uva japonesa A gente chama de macaquinho também É uma fruta Nativa também Lá na região sul Tem bastante dela Olhem só A hora que der fruta Eu mostro pra vocês Aí dá pra gente Tá plantando aqui, sim Por aqui Porque é o único lugar Que eu achei Ó o chuchuzeiro dela Tá subindo ali Será que já tem chuchu ali? Deixa eu ver Um ali mesmo Dá aqui, ó O chuchu tá bonita As folhas O meu tá... O bicho comeu tudo a folha Tomara que ele não morra Ainda não tem chuchu Não tem flor Só Mas tá bom Já que vem o chuchu Ó as trombetas de anjo Estão carregadas de flor Sinal de muita chuva Diz que quando É... A sonobeta de anjo Carrega de flor Diz que é um ano Que vai ser muita chuva, né E já faz muitos anos Que as minhas sonobetas de anjo Estão carregando de flor O ano todo Toda vez que elas vão dar flor E tá chovendo mesmo, gente Ó o ano passado Encheu de flor Choveu pra caramba Esse ano O ano retrasado Também choveu pra caramba O ano passado Então é... Não é mentira não É verdade Pessoal, isso aqui Foi o que sobrou do bolo Porque ficou muito bom Só façam Minha mãe vai comer Ficou muito bom mesmo Só façam Ficou muito bom Minha mãe vai comer mais Só façam e não comam Ele gosta melhor, né Ele gosta bem geladinho Quanto mais geladinho Ele fica Mais gostoso Ele fica O top das galáxias Gonto O top das galáxias